E a CD, o Moral de Jacobina Não sente amor por mim Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo 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 Aí veio o ciúme e a gente veio Você me pediu o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Enrique Cedes, a qualidade digital Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é cores, aí veio o ciúme e a gente veio Você me pediu o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, me olhei, paqueiro, paqueiro E daí, então, bateu aqui minha Me deixou também, me entreguei em meus braços Já estava perdida Me olhou, me olhei, paqueiro, paqueiro E daí, então, bateu aqui minha E daí, então, bateu aqui minha Ai, como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Quando chega a noite e bate aquele desespero Vamos pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Quero te amar Vai te voltar, dizem, ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Raquel, você é claro Gravando o seu CD ao vivo Volume 4, arrojando nós Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão frio desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite e bate aquele desespero Rolo pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Mas que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Te amo, te amo, te amo Olha os outros amigos, o Ciro Mas eu vou falar olhando o seu olhar E dar um fim na saudade que está Queimando, queimando, queimando É pra rochar Pego o celular na esperança Música Música E vou de mais sucesso arrochando Olá meus amigos e fãs Aqui é Raquel e seu teclado Com a gravação do meu primeiro CD Da gravadora Cintal Contando com a participação especial Do Tony dos Teclados E o apoio da minha empresária Gácia, Tony para contar O que você sabe o que já combina Chama-me, conta-me, diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade E ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Equipe JB Conversa que eu tinha razão e você estava errado Desfaça, não diz que essa outra te faz mais feliz Engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Conversa que eu tinha razão e você estava errado Desfaça, não diz que essa outra te faz mais feliz Que já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Dente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui E esse eu dedico para todos os homens gostoso Maravilhoso Vem com Raquel nos teclados De Paulo Afonso Bahia Para todo o Brasil É paixão Não me mande embora Eu não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quengas E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Não me mande embora Eu não sou sua amante Sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quengas E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Henrique Cedês A qualidade digital Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você E um mensafado pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado pra mim Homem safado pra mim Não me mande embora Eu não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quengas E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Eu não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quengas E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu que trabalho E pago E pago Sua bebida Enrique Cedês A qualidade digital Eu pego Seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado pra mim Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas não acordo, não acordo O dia do seu casamento Com a igreja eu vou entrar correndo E que esses flores convidados Essas flores e esses vagos Essa sua mentira dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Henrique Cedês A qualidade digital Música 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 Passei a noite claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos mares, esperando a vir O primeiro refuso, perdi um café Em amargo quente, venirei um pesadelo Desacreditei, me milisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo Os dias do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que esses todos convidados, essas flores, esses vasos Ouça sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Eu sei bem quem você ama É pra se apaixonar Raquel e seu teclado Volume 9 Não entendo Não entendo Por esse veneno, que pura espada Quando vem conversa sobre mim Por que sentes tanto rancor Por um homem que você ama, é a minha vida? Por um homem que te amava e te queria E quer viver crucificada ainda Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço, te peço, te peço, diga que mal te fiz Enrique, não entendo Não entendo Desprez Desprez Ridime, se afasta Como se fosse um mendigo assim Por que sentes tanto rancor Por um homem que você ama, é a minha vida? Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste E quer viver crucificado ainda Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Te peço, te peço, diga que mal te fiz E aqui eu deixo o meu abraço Pra toda a galera apaixonada Que gosta de curtir Nossa série Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Equipe JB Qualquer um teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Qualquer um teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Qualquer um teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Toquer um teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Equipe JV! Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Estou com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor E antes de ter um amor E antes de ter um amor O moral de Jacobina Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Todo o armo desse mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Sem você não viverei Todo o armo desse mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Todo o armo desse mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 ei, ei Sem você não viverei Sem você não viverei Todo o armo desse mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Até os tempados Focam e dormem Quem é pra se apaixonar Quem é pra se apaixonar O moral de Jacobina Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Dentro de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Enrique Cedês A qualidade digital Ainda faz importar E não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Enrique Cedês A qualidade digital Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Dentro de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz me conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Meu telefone para contatos é 75-9108-9362 É paixão Recolir Criança e Dias, o Moral de Jacobina Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu me faço sonhar Em te revoltar Me perdoe, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar está me dizendo E você está me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Henrique C10 A qualidade digital Eu poderia te enganar Me perdoe, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Esse é meu último pedido, amor Volta, volta Volta, volta, vai Seu olhar está me dizendo Que você está me querendo Que você está me querendo Seu vídeo está me querendo Seu vídeo está acabando Não saia do canal Escolha outro para você curtir mais sucessos do Nordeste Com o pendrive da Saveiro Com o pendrive da Saveiro Eu te esperado Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Seu olhar me disse Eu faltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta Sem me dar conta Eu regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo Se for não volta Se for não volta E 7 de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Enrique CDs A qualidade digital Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Seu olhar me disse Eu faltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Nós vamos caminhar Nós vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Seu olhar me disse Eu faltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Voltarei Eu te esperarei Eu te luckily Legenda por Sônia Ruberti